É isso aí pessoal, carregamos aqui e estamos prontos, estamos prontos. Na próxima à direita, depois à direita na rotatória. Vamos meter o pé, ver tudo, papel, acho que vai dar bom, eu sei, acho que vai dar bom, vamos conseguir isso aí, carregamos aqui na base mesmo, aqui para a Espanha mesmo, já é alguma coisa, já está muito bom. Deu bom, deu bom, aqui deu bom. Novo cálculo da rota. Aqui deu bom. Novo cálculo da rota, gente. Nós não conseguimos chegar lá da vez, vamos ter que fazer um cortezinho em algum lugar, Mas o banco achei ali que a gente ia carregar por volta da uma e pouca da manhã, acabou que só chamaram a gente aí às três. Eu dormi bem à noite, jantamos, temos comida pronta. A trezentos e cinquenta metros, atravesse a cotatória, pegando a segunda saída. Temos comidinha pronta para o nosso tarde, para o almoço, e está tudo. Agora esperar para ver o que vai vir depois. Vamos ver primeiro a chegar lá, fazer a nossa descarga, que lá, claro, não é nenhum paraíso. Tudo tem seus desafios, não é? Tudo tem os seus desafios. Atravesse a cotatória, pegando a segunda saída. Então, o passo de cada vez. Aqui nós ajeitamos a nossa roda, vamos lá e regra. E pegamos mais outra também que estávamos precisando. Fizemos aí o nosso cursinho aí no Simula. No Simula. Foi muito legal. Foi divertido. No Simula. E agora, vamos em frente, saindo aqui. Ai, meu Deus. Pegar a estrada logo ali na frente. Ali na frente é logo também. Descarrega ali, às vezes, o elopuso, que é mais... Embutidos, né? Presunto. No caso, fiambre, mortadela, salsicha, essas coisas. Os produtos deles são bons, certo? Muito bons. Vamos dar aí uns 200 e tal, 300. Olhar um lugarzinho aqui para a gente fazer um corte. Disparo um pouco. Depois, lá, dessa descarga, ela dá tudo certo. A gente vê o que vai fazer. O que vai pintar. Beleza? Depois eu volto, gente. E aí, rapaziada. Voltei. Já estou agora aqui, dentro da empresa, esperando que comece a descarregar. Papelzinho aqui do molho. Então, a carga está aí. Esperando, vamos botar para fora. Eu e depois, eu vou lá, os papéis e tudo mais. Tinha aqui dois primafricas quando cheguei. Saiu uma, agora está saindo outra. Depois eu vou eu, para o lado de lá. Atrás dos papéis e tal. Aqui estava em obra, há um tempo atrás. Agora, está tudo direitinho. Tem lá um lance de café, água, tem banheirinho. Tudo bonitinho e direitinho para a gente ir lá. Então, depois eu vou para lá pegar os papéis. Beleza? A gente vai se falando. E aí, pessoal. Vou contar, então, tudo o que aconteceu hoje para vocês. Onde eu estou? Estou no cliente. Estou no cliente. Cheguei aqui, joguei o horário todo, todo, todo para chegar aqui. Falei ali com o menininho. A carga não está pronta de qualquer jeito. Estou aqui para carregar. Descarregamos lá, né? Foi na plataforma do Líder. Líder. E vou agora ver alguma coisa para comer aqui. Estou com a fome. Vou comer um peixinho com arroz aí, que eu fiz ontem. Estou ali, esperando. Vou esquentar e mandar para dentro. E o que acontece? Aí me falaram lá para eu vir para cá, né? Para carregar aqui depois que tiver esse aqui. Ficar aqui em pausa, aqui dentro. Então, vou comer, vou dormir, vou tirar uma soneca, tal. Aquela coisa toda. E... Quando acabar a pausa amanhã, de madrugada aí, né? A gente vai para a base. Levar as coisas daqui para a base. Vou carregar para a base. É uma recorrida que eles falam. Levar coisas para a base. Fazer uma recorrida, tal. E de lá vamos ver o que vão ser aqui. Se vai ser essas coisas para a gente. É provável. Se for, deve ser para a Alemanha. Deve pintar mais alguma coisa lá na base. Aqui que eles pegam aqui. Joga tudo dentro. Chega lá, eles botam na ordem. Aquela coisa toda. E é isso. Chega lá na base. É isso aí. É o que tem para hoje, né? Mas lá na descarga foi tudo bem. Cheguei a ver lá uns 3, 4, 5, 1, free lá descarregando também. Ali um polígono ali, aquele lá, Isla. Eu já fui lido muitas vezes ali. Tem hora que é complicado. Tem lugar que é ruim de parar. É tipo assim, as ruas, cara. Dependendo de onde você for. Dependendo do cliente, é merda. É você chegar assim na rua. A rua mal tem saída. E quando tem, você tem que dar a volta na parada. E ir lá para a casa do caramba. Voltar e cheio de caminhão na rua. Não tem onde parar. E você para o caminhão, não sei onde. Vem a pé. Imagina esse meio de chuva, frio, madrugada. E aí para descobrir que não sei o que. Às vezes em vários caminhões parados. E você mal tem onde parar o seu. Aí você tem que sair. Voltar, pegar o caminhão. Entrar, botar no negócio. Nossa, é horrível. Ali às vezes é tenso. Mas hoje até que foi tudo bem. No geral, a gente fez o que tinha que fazer. E viemos para cá. E agora tem uma aula. Eu já tomo aqui esperando. E agora vamos ir comer e deitar e descansar. Lá se foi. O dia. Lá se foi praticamente o dia de hoje. Mas nós estamos aqui, olha. Bem a Benamar. Está vendo? Olha o mar lá embaixo. Não sei se vai dar para vocês enxergar. Porra do sol bonito. Tem um mar ali já. Essa região aqui de Motril. Vocês dão uma olhada aí no mapa. Então aqui Motril é um lugar chamado Torres de Novas. Muito bonito. E ali tinha uma praia de vários motorhomem e tal. O pessoal fazendo tipo um piquenique e tal. O churrasquinho. Porque aqui bem no sulzinho assim da Espanha ainda está um calor legal hoje. Eu vi que chegou a 18 graus, 19 graus. E o tempo assim aberto bonito que está hoje. O top. Galera. Quem pode, né? Tem pessoal que faz. Tem pessoal que só assiste. Eu por enquanto estou só assistindo. Mas eu já fiz. Já fiz muita coisa. E hoje eu estou assistindo. Vamos ver quando eu vou conseguir fazer de novo. Bom. Mas então vamos descansar um pouco. Eu volto. Estou no próximo vídeo. E a mensagem que fica hoje é essa, né? Quem sabe, sabe. Quem não sabe, bate com água, maluco, cansa. Até a próxima, gente. Bom dia, minha gente. Mamãe. Oi. Agora o caracol pequenininho. É, agora o caracol pequenininho. Esse é filhote mesmo. Mas sei lá. Olha aí, ó. O tamanho da unha. Muito pequenininho. Esse é lindo. Oi. É lindo, é lindo. Deixa ele aí. Deixa ele aí. Vamos lá. Que nós vamos, minha gente. Para mais um dia de aula. Desviar do caracolzinho. E vamos lá. Vamos aí para mais um dia de aula, minha gente. Um bom dia para todo mundo. Bom dia, minha gente. Vim aqui no chinês. Que a escola do Luiz Henrique pediu um chapéu de palha. Só de palha para fazer fantasia de espantalho na escola. Eu vim aqui ver isso. Achei. E vamos lá. Vou levar o chapéuzinho. Vai levar para a escola. E é isso, minha gente. Dei um pulinho aqui no McDonald's. Estou esperando aqui um McMuffin. Para depois fazer as coisas que eu tenho que fazer aqui em Viseu. Porque tem algumas coisas para resolver aqui em Viseu. Enfim. Aí vem aqui. Comer rapidinho, que eu não tomei café da manhã. Está vazio. Nessa hora está um pouco vazio. É isso aí, minha gente. Você der o pulo mais um pouquinho. Um bom dia para todo mundo. E aí